Seja bem-vindo novamente ao canal Luta Doce, eu sou o coach Fábio Taboza e nós estamos na série 50 aulas online de Muay Thai pra você e chegamos na aula 21 e hoje vamos treinar umas sequências boas pra você treinar aí na sua casa, beleza? Vamos praticar junto? Vamos lá? Bom galerinha, base de luta e vamos trabalhar a saída para a direita e saída para a esquerda, beleza? Isso serve pra quando seu adversário chutar, você sair e não receber tanto impacto, beleza? Então você tá aqui na base de luta, quando seu adversário chuta, você vai sair e agarrar a perna dele, beleza? Eu tô na minha movimentação aqui, quem sai primeiro é a minha perna direita, depois a esquerda, beleza? Isso quando chute é na esquerda aqui, o cara vai chutar aqui na minha costela esquerda, eu vou sair e vou agarrar, beleza? Polegar pra cima sempre, não agarra assim, polegar pra cima, beleza? Então, eu saí, agarrei e vamos para a segunda etapa, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal Lutadão, já se inscreve pra não tá perdendo vídeos que nós temos pra você. E quando o chute vem na costela do lado direito, eu vou sair para a esquerda, então movimentei, ó, quem sai primeiro? A minha perna esquerda sai primeiro, depois a direita acompanha, beleza? Então, saí, agarrei a perna aqui pra poder dar uma cotovelada com a esquerda, eu vou fazer um pouquinho de movimento pra dar mais pressão e dar uma cotovelada, beleza? Então, um, dois, voltei, sai pra esquerda, um, dois e voltei, beleza? Lembrando, ó, se a perna sai primeiro, a outra acompanha. O lado esquerdo, essa perna sai primeiro, a outra acompanha, beleza? Então, vamos fazer esse movimentozinho aqui, ó, primeiro, beleza? Depois, vamos trabalhar junto com os braços, agarrou, junto com os braços, beleza? Depois desse movimento, vamos fazer os dois juntos, agarrei, cotovelei, agarrei, cotovelei, agarrei, cotovelei. Não adianta você só agarrar e cotovelar, porque o chute vai vir muito forte, muito contundente na costela. Então, é por isso que eu dou essa saídazinha, beleza? Não esqueçam, se você só agarrar aqui, o chute vai vir muito forte, o chute vai acabar entrando e você vai sendo alcauteado, beleza? Então, saiu, 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 saiu. Essa vai e a outra acompanha, beleza? E é isso aí, galerinha. Essa é a nossa aula 21 E fique conectado com a gente aqui no canal do Lutador, beleza? Nós se vemos no próximo capítulo Bye, bye!